Olá povo combeiro! Olá! Eu sou a Francine! E eu sou o Doug! E nós somos do Tombe Kitchen! Porque em qualquer lugar você pode cozinhar! No vídeo de hoje a gente vai fazer o Porridge, que é um clássico escocês. E para vocês que já nos seguem, obrigado por estar assistindo e já deixe seu like. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos os vídeos se vocês gostam. E vamos para o vídeo! Então pessoal, para essa receita a gente vai precisar de 4 colheres de flocos de aveia, a gente vai usar 250 ml de água, que esse é o estilo escocês, você pode usar leite se preferir. Essa é uma porção para uma pessoa. E geralmente eles usam como café da manhã. Cafézinho da manhã, um pouco de aveia... Então, ele leva uns 5 minutinhos até cozinhar. E a gente fica mexendo, mexendo, mexendo... Mexendo, mexendo... O Porridge seria o Mingau de Aveia no Brasil, que aqui na Inglaterra é muito famoso. Ele é de origem escocês, o Porridge. Tanto que eles usam o Porridge no breakfast, English breakfast. Sim. Os escoceses, né? Os escoceses. E eles comem no mínimo umas duas, três vezes por semana. Então pessoal, o legal dessa receita é que você pode fazer com várias coisas. Tipo, a gente vai fazer com cacau, canela, mel e um pouquinho de leite e banana. Mas você pode fazer, eles têm aqui um famoso que eles chamam de golden syrup, que eles usam bastante. E você pode fazer com várias coisas. A gente vai colocar um pouquinho de mel, a gosto, para dar uma adoçada. Um pouquinho de leite. Aqui não tem medida, vai a gosto mesmo. A gente usa leite de amêndoas, mas pode usar leite normal. Sim. Então... Leite. Leite. Uma vez que a gente misturou bem tudo. Vou colocar... A gente está usando cacau amargo. Deixa eu pegar aqui. Uma colher de cacau amargo. Hum... Gostoso. Para que melhor? Um chocolatinho de manhã, de café da manhã. Hum... Fica da hora. E... Está pronto o nosso porridge. Para um café da manhã gostoso. E eu gosto de colocar um pouquinho de canela. Para dar uma temperada. temperada. E... É isso aí pessoal. Esse é o nosso porridge. Feito com cacau. No estilo escocês. Com água. Muito gostoso. Hora da verdade. Hum... Tcharararam. Hum... Vamos lá. Pega um pouquinho da banana. Hum... Hum... E aí? Hum... Está gostoso? Deixa ver... Bem gostoso Então pessoal, obrigado por assistirem Lembra de deixar o seu like Compartilhar com os amigos E nos vemos semana que vem Até a próxima Grande beijo Legenda por Sônia Ruberti